Novidade da Manitou, lançamento da Oji e resumo rápido aí do que aconteceu na 11ª etapa do Tour de France. Bora então conhecer cada detalhe aí dessas notícias agora no vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros. Cá estamos no episódio 35 aí do Bike News, quadro esse que tu já sabe. Eu criei aqui pra te manter muito bem informado, pra te saber exatamente o que tem acontecido nos últimos dias aí no mundo do ciclismo sem precisar ficar indo atrás de notícia, lendo matéria por matéria, cair em clickbait, né? Olha o que aconteceu, não aconteceu nada, é só um sensacionalismo pra ganhar o teu clique e gerar engajamento, né? Coisa aí que eu passo pra que tu não precise passar. E o que eu te peço em troca? Claro, o teu like, clica aí no joinha, no gostei pra esse vídeo atingir mais pessoas. Também se puder compartilhar no teu grupo do WhatsApp, eu serei muito grato a ti. E se tu ainda não é inscrito, aproveita e te inscreve aqui no canal. Vamos começar pelos lançamentos. O primeiro lançamento aqui, na verdade, aconteceu na semana passada. Só porque como eu mostrei no final do vídeo, pra quem viu o vídeo inteiro, né? Sempre bom assistir o vídeo todo por isso. Eu acabei vendo o lançamento, vendo melhores informações sobre o lançamento depois do vídeo já pronto. Mas não tem problema, que é o lançamento aí da Manitou, né? Que após anos à sombra da Fox e da RockShox, a Manitou então finalmente anuncia a suspensão topo de gama que promete dificultar a vida das concorrentes. A Manitou R8 Pro foi anunciada na semana passada após um longo período de testes e desenvolvimento em parceria direta com atletas da Ford Rock Rider Racing Team, como Savilla Blanc, Joshua Dubal e Maxime Marro, três dos principais atletas do ranking mundial da UCI-XCO. Mais rígida, mais leve, mais progressiva e mais robusta do que a sua antecessora Manitou R7, a Manitou R8 surpreende por conseguir aliar tudo o que os atletas mais exigentes consideram crucial para elevar o nível competitivo, segundo a Manitou, é claro. A suspensão agora é construída com hastes de 34mm de diâmetro e mantém o já tradicional arco invertido, que por ser posicionado no lado de trás do monobloco, percorre um caminho menor de ponta a ponta, conferindo assim maior rigidez torciva por si só. Agora, com as hastes mais sólidas, somando ponto nesse quesito, a Manitou R8 Pro pode vir a ser a suspensão mais rígida e estável do mercado. Um dos pontos mais fracos da antiga R7, quando comparada às suas concorrentes, era o seu peso ligeiramente maior, porém agora a Manitou utilizou um sistema de usinagem aprimorado via software de análise de estresse, isso aplicado ao arco e ao crown da suspensão, mantendo ali os materiais que de fato garantem o equilíbrio estrutural e removendo todo o excesso de metal não importante, resultando então em peças sólidas, rígidas, porém mais leves. Por fim, mas não menos importante, foi criado também um novo eixo, chamado de X-Lock SLR, com apenas 25 gramas de peso. No sistema interno, tudo novo e otimizado. A mola de ar, chamada Dourado Air, herdada da série de suspensões de downhill da marca, ganhou refinamentos para que seu funcionamento no XC fosse perfeito. Agora, a R8 Pro faz uso de um cartucho mais leve e funcional, que promete garantir maior estabilidade de leitura de pequenas vibrações, mantendo a roda constantemente aderida ao solo, sem comprometer a capacidade absortiva de grandes obstáculos presentes no XCO, devido ao seu curso de 120 milímetros. Esse cartucho então é chamado de VTT Pro X, desenvolvido especificamente para essa função. Outra tecnologia implementada com a criação do cartucho VTT Pro X, está no sistema de trava de três posições da suspensão, que por ser remota, que aliás, que pode ser remota ou no ombro. Três posições de trava, de fato, não é nenhuma novidade, se tu acompanha aí o mundo do ciclismo. Mas aqui a Manitou criou algo diferente. Graças ao sistema de câmera dupla de ar e uma válvula aprimorada, para permitir a integração entre o volume das câmeras 1 e 2, a suspensão consegue minimizar a compressão quando o esforço vem de cima, como em um ataque, mesmo quando totalmente aberta. Isso possibilitou que a R8 Pro seja extremamente sensível aos obstáculos suaves, sem que fique mole demais. A trava intermediária, o atleta pode acelerar e fazer retomadas em todo tipo de terreno, com a sensação de um garfo rígido, porém, que irá absorver impactos maiores, como de saltos, assim que necessários. A trava total, como o nome já diz, garante um garfo 100% travado e rígido, para conferir a sensação de solidez e garantir que nenhum watt de potência seja perdido durante uma escalada fluida, como uma subida de serra, por exemplo. Além disso, o ajuste de retorno possui 18 níveis diferentes, facilitando ao atleta que encontre a combinação perfeita entre compressão e retorno da sua suspensão, de acordo com o seu estilo de pilotagem. A nova R8 Pro saiu oficialmente com 120mm de curso, mas a Manitou sabe que a grande maioria das bicicletas XC ainda usa 100mm, e por isso, manteve a possibilidade de ajuste de curso, sem necessidade de nada além de pequenos espaçadores, que reduzem de 10 em 10mm o volume da câmera negativa de ar, podendo assim variar seu curso de 120mm a 80mm, mantendo sempre a sensibilidade inicial de compressão, que é a responsabilidade da câmera positiva, a qual nunca é alterada. Foi desenvolvido também um novo gatilho de trava remota, que possui versão com acionamento simultâneo do garfo, choque e até mesmo canote retrátil. Aqueles atletas que instalarão a nova R8 em uma bicicleta hardtail, existe a versão do gatilho com acionamento apenas do garfo, ou apenas garfo e canote. O gatilho pode ser adquirido de forma separada, ganhando então o nome de Dulce, o responsável pelos amortecedores, somente a suspensão ou amortecedor e suspensão, e o Ace, que é o responsável pelo dropper. Então sim, eles são montados um sob o outro, encaixados um no outro, mas tu pode usar apenas o Ace, ou apenas o Dulce, ou comprar primeiro um e depois o outro. Falando em choque, sabemos que para uma bicicleta XC atingir aí a sua correta performance e fazer o uso de 100% da suspensão, ela precisa utilizar um amortecedor traseiro compatível. E sendo assim, a Manitou também desenvolveu, paralelamente à suspensão, o choque Mara Pro IL Gen 2, o inline, que carrega todos os incrementos de comportamento disponíveis agora na R8 Pro, bem como os três níveis de trava e um sistema aprimorado de antibob, que é aquela questão de que quando tu pedala, o peso, o esforço de cima, acaba sendo absorvido parcialmente pelo choque, e a bicicleta tende a fazer esse movimento, chamado de pedal bob. Obviamente, peso também é importante e o Mara Gen 2 ficou mais magro em relação ao Mara Gen 1. O peso da suspensão R8 Pro é de 1.480 gramas, na versão de 120 milímetros, e o choque Mara Pro 2 pesa 275 gramas apenas. O preço esperado no Brasil para R8 Pro é de R$ 8.900. Já o choque não teve valor divulgado aqui, mas chegou nos Estados Unidos custando R$ 250. Então, assim, todos os componentes da Manitou, assim como da Proteiper, Raias e Sunringo, são importados pela Izapa, que é a detentora também da OJ Absolut e assim por diante. Então, talvez, talvez, a Izapa traga as suspensões Mara, o choque da Manitou para o Brasil. Atualmente, pelo que eu sei, posso estar falando besteira, ela só traz a Manitou Markor, Machete, Compe, obviamente, e a R7. E agora, obviamente, por ter o preço já nacional, vai trazer R8 também, que é a substituta aí da R7. Quanto aos choques, tem o Mara, tem o Maza, se não me falha a memória, esses choques não têm disponibilidade oficial pela Izapa, pelo menos por enquanto. Mas também, como as bicicletas for suspension estão sendo cada vez mais comuns, está tendo cada vez mais mercado, é possível que no futuro próximo a Izapa traga o kit completo aqui para o Brasil, inclusive canote retrátil. Agora, falando de hoje, seguindo as atualizações do seu vasto catálogo, a marca recentemente anunciou a catura Pro T20 XT 2024, com mudanças. Pois é, o quadro ganhou rota integrada através da caixa de direção, chamada de SRS, da própria FSA, que é o Simple Routing System, que é o sistema simples de rota, e também gancheiro DH, para poder receber as novas transmissões T-Type da SRAM. Demais características seguem exatamente iguais às já existentes na linha 2023, que era igual à de 2022, que também é igual à de 2021, como o tipo do carbono utilizado, sistema de pivô, o sistema a quatro barras, então a gente tem um pivô logo à frente do eixo traseiro, o design dos tubos já bem parrudos, digamos assim, e claro, a geometria. Então, se você tem uma catura Pro T20 2021, só vai fazer sentido trocar pela 2024, se você quiser o sistema entrando por dentro da caixa de direção dos cabos, ou se você quiser instalar uma transmissão T-Type da SRAM. Caso controle, se você prefere Shimano, por exemplo, pode ficar com a tua 2021, que quase não teve melhoria. Na questão do quadro, realmente não teve mudança. O grafismo, obviamente, também precisou mudar, e dessa vez a Oji parece ter acertado mais aí na escolha e disposição das duas cores disponíveis. Em componentes, segue exatamente a mesma coisa da geração passada, com transmissão XT-M800 completa, incluindo os freios, roda com aro Alexins EXR25 e Cubo DT-Swiss 350, suspensão Fox Performance de 120 frente e atrás, com trava remota de dois estágios, e cockpit Race Face I-Fact. A única coisa que mudou aqui foram os pneus, que saem, então, os Kenda Booster Pro 2.20, e entram os Maxis Recon Race 2.25. Esperava que fosse 2.35, mas a verdade é que esse quadro, ele fica meio assim, para comportar pneu mais largo. O peso não foi informado, mas o preço sim, e segue exatamente igual aí, a versão de 2023, custando R$ 29.990. Encerrando agora o fundo de competições, como dito no início do vídeo, ontem nós tivemos a 11ª etapa do Tour de France, com disputa histórica pelo pódio. Tadej Pogaciar, atual camisa amarela e bicampeão do Tour de France, contra Jonas Wingengaard, também bicampeão do Tour, que ainda se recupera de uma lesão, devido a uma queda no País Básico, no começo de abril desse ano. Tadej realizou um ataque a 32 km da linha de chegada, e conseguiu abrir uma vantagem de 30 segundos sobre Jonas, mas o atleta da Visma seguiu constante na retomada, e alcançou o atleta da UAE, a 100 metros do final da última subida. Pogaciar e Wingengaard percorreram os últimos quilômetros juntos, em um jogo de xadrez, que só terminou no sprint final, na linha de chegada. vitória para Jonas Wingengaard, praticamente no fotofinish. Tadej Pogaciar segue como camisa amarela, com apenas 1 minuto e 6 segundos de vantagem, sobre o segundo colocado, Renko Evenepol, da Soldal Kickstep, e 1 minuto e 14 segundos de Jonas Wingengaard. Ainda faltam 10 etapas, e a briga pela camisa amarela, e título de campeão do Tour de France, com certeza está longe do fim. E assim a gente encerra mais esse Bike News, se chegou aqui no final desse vídeo e ainda não é inscrito, é só clicar nessa bolinha inscrito Bike Mundo para se inscrever, tem um vídeo sugerido para ti de cada lado, se tu soube de alguma notícia bem interessante, e eu por acaso deixei de fora, deixa nos comentários que eu posso mencionar ela no próximo vídeo. Te vejo no próximo, um abraço e tchau, tchau.